Desde que estreou na SIG, a 7 de janeiro deste ano, que Cristina Ferreira se tem mostrado mais excêntrica do que nunca. Atenta ao universo da moda, a apresentadora das manhãs do canal de Carnachide tem apostado em detalhes e louquece irreverentes, o que muitas vezes agrada ao público e outras. Nem por isso. Desde o verniz amarelo, roxo, verde ou cor de laranja das unhas, aos brincos em forma de coração, às hérgulas enormes ao estilo da cantora Ana Maui e aos sapatos com peixe de cor rosa choque, a vizinha de Cláudio Ramos não deixa ninguém diferente ao seu estilo cada vez mais arrojado. Vestidos mais justos, mais curtos, mais compridos, os ombros à mostra ou os louquês mais desportivos são sempre analisados pelos seguidores nas fotografias que a apresentadora partilha nas redes sociais. Todas as manhãs, a curiosidade dos telespectadores em ver Cristina Ferreira entrar pela porta de casa é muita e e, quase sempre, são surpreendidos com algo fora do comum. Ao comprermos o atual estilo de Cristina Ferreira com os louquês que usavam no Você na TV, da TVI, observamos que está mais extravagante. Espreite a galeria de fotos e veja alguns dos detalhes mais chamativos que a estrela da CIC tem usado nos últimos tempos.